Estamos aqui com as motos no meio do mato, olha lá, vocês vão ver o que a gente veio ver aqui. Aí ó, cachoeira, aí será que dá para nadar aqui? Dá para nadar de boa, moleque. Se esse vídeo aqui tiver 30 likes, a gente vai vir nadar aqui ó. É isso aí rapaziada, 30 likes. Tem que ir, sabe, senão o barulho é cachoeira. Olha a água, imagina o barril lá e o... vem para o lado do mundo. Se tiver 200 likes, o mais não faz nada. Aí ó, é da hora. O Elen não conhecia ainda. Olha a água, ó. Será que tem que comer lá? Tem um lugar que vai para baixo ali ó. É, é o que eu falei para vocês da entrada aqui, eu falava que era. Vamos lá então. A gente vai ver se a gente consegue entrar lá do outro lado ó. Quase que caí aqui. É, não tem ninguém aqui no meio do mato, mas pelo que a gente está vendo aqui é um lugar que é visitado. Tem umas plaquinhas e tal ali para manter o lugar limpo. Aí a gente vai tentar ir lá pelo outro lado, porque aqui tem muito mato. Vamos pegar as motos para a gente ir pelo outro lado. Dar uma volta lá na estrada principal lá para baixar a entrada ali. Tem uma lenda que não vai visitar. A lenda. A lenda. A lenda da cachoeira. A cachoeira que cai água, rapaziada. Não me diga. Tá piadista hoje. Aí ó. Aqui é a moto do Elen. Deixei a minha ali. Vamos lá de novo. Eu acho que é aqui, eu acho que é aqui. A gente vai indo lá em cima agora. No outro lugar, a gente voltou onde a gente estava. Porque a gente foi procurar outra entrada e não achou. Lá embaixo, no final dessa água que está indo. É o lugar que eu filmei a primeira vez lá. O primeiro pedaço do vídeo que vocês viram. Agora a gente vai para cima aqui, para filmar de cima para baixo lá. Vamos tentar passar a água aqui ó. Eu estou de botina. Eu estou de tênis. A minha botina não moia. Olha. Olha. Agora daí você pula aqui. O Fabiano estava com medo de passar água. Não dá nada. É por aqui mesmo, que eu não acho que foi outro dia. Olha, trilha a pé agora. Vai. Eu não trilha, não é nada. Está maratrante, cara. Está loucão? Olha que barulho da hora. Muito da hora. Descer aqui agora. Tenho cuidado para não cair, né? Olha. Olha que barulho da hora. Tenho cuidado para não cair, né? Eu filmei lá de baixo, ó. Lá em baixo que eu tava lá. Olha a água geladinha. Agora a gente veio aqui em cima. Olha a água gelada. Olha a água alfa. É perigoso já cair. Ó. A gente va lá em cima agora. Beleza? Acho que é aí a entrada, não é? Não, não. É, mas fica aqui, olha a entrada. O que? Deixa o questionar. O que? Aranha? Aranha? É. Eu tenho medo. Ai, que medo. Ai. É, viado. Não, espera aí, espera aí. Olha. Parece bicha com medo de aranha pequenininha. Não é medo, ele já tem rosca pra dentro. Ele também tem medo. Eu também tenho medo. Não é medo, ele dá um pavor, sei lá, um negócio gruda na cara, gente. Não é medo, é. Não é que eu seja menos homem, é que eu tenho menos coragem. É, tá bom. 50 likes a gente acampa aqui. 30 likes a gente vem e faz um churrasco aí durante o dia e entra na água. Filma tudo aí. Vou passar um fim de semana aqui. Da hora, não tem barulho de ninguém. A água passa ali embaixo. A gente tá indo ainda pra ver onde a gente vai sair. Aonde começa a cachoeira. A gente tá andando aqui, falou que é uns 10 minutos, né? Tão andando. A gente errou o lugar, veio muito pra cima. A cachoeira ficou pra baixo. Fazer o que, né? A gente não conhece o lugar. Tão andando de curioso aqui. Vai ser muito mato. Teia de aranha. Tá difícil subir aqui. Caiu ali, ó. Aí, a cachoeira ali embaixo. Não me diga. Cheio de aranha. Tão. Somos loucos, hein? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Chegamos. É aqui. Ó, da hora. E a gente tá no começo da cachoeira. Aqui, ó. Aqui não tem cachoeira. Aí, aqui começa. Vou olhar o leitado embaixo. Eu vou lá onde ele tá. Tem muita teia de aranha. Sujou tudo a minha cara. Ai, meu rosto. Tá entaque. Tá entaque. Toma cuidado aqui, né? Tá entaque. Ai, que da hora aí, ó. Comecinho da cachoeira. Dá quanto aqui? Dá uns 100 metros descendo. Dá mais de 100 metros de caída de água. A gente não vai conseguir mostrar inteiro porque a gente precisa ir embora agora. Mas aí, o dia que a gente vir aqui, se bater 30 likes, a gente vai filmar de novo. Beleza? Certo. Tá bom. Tá entendo na pedra aqui, ó. Na beirinha da água. Se escorregar, falta tudo aí, ó. Escorregar não chega vivo lá embaixo. Se o celular cair da mão, não tem vídeo no canal. Ah, eu gostei daqui, viu? Você não conhecia, né? Não. Ah, ponte. Se tiver mil likes, eu coloco o Fabiano ali embaixo e não deixo ele sair. Aí, as motos aí, ó. A gente vai voltar embora agora. É? Então, rapaziada, esse foi o vídeo. A gente mostrando aí uma cachoeira pra vocês. E se chegar a 30 likes, a gente vai vir passar um dia aí, fazer um churrasco. É um dia, né? E se 50 likes, a gente vem acampar aqui, beleza, rapaziada? Então, esse foi o vídeozão aí. Dê um comentário aqui, se vocês acharam do vídeo. Se vocês querem que a gente vá pra outros lugares, a gente pode fazer uma playlist aí de conhecer nos novos lugares. Parece bastante lugar aqui. É isso, rapaziada. Então, deixa o like aqui, ó. Então, esse foi o vídeo pra vocês terem gostado. Se você gostou, já sabe. Deixa o likezão aqui. Tamo junto. Valeu, mais um abraço. Tô bom. É, e o Fabiano tá aqui, ó. Só que ele tá escondendo pra não aparecer. Tchau, tchau.